A democratização da mídia é um assunto de extrema relevância na sociedade contemporânea. A mídia desempenha um papel fundamental na formação de opinião pública e na disseminação de informações, sendo essencial para a construção de uma sociedade democrática e participativa. No entanto, historicamente a mídia tem sido dominada por poucos grupos e interesses, o que pode levar à concentração do poder de influência e à falta de diversidade nas vozes e perspectivas representadas. Isso limita o pluralismo, restringe o acesso à informação e compromete a liberdade de expressão. A democratização da mídia busca promover a participação equitativa de diferentes grupos sociais na produção e distribuição de conteúdo. Isso inclui a promoção de maior representatividade de minorias étnicas, grupos marginalizados, mulheres, ligtia mais e outras vozes historicamente excluídas. Um aspecto fundamental da democratização da mídia é a garantia do acesso universal à informação. Isso implica na necessidade de superar a exclusão digital, garantindo que todas as pessoas tenham acesso a meios de comunicação e tecnologias da informação. Além disso, é importante promover a transparência e a responsabilidade dos meios de comunicação. A mídia deve ser ética e imparcial em sua cobertura, fornecendo informações precisas e equilibradas. A promoção do jornalismo de qualidade é fundamental para o fortalecimento da democracia. A regulação adequada do setor de mídia é outro aspecto importante da democratização. É necessário estabelecer políticas e leis que incentivem a diversidade, a concorrência saudável e a proteção dos direitos dos cidadãos. Ao mesmo tempo, é necessário evitar a censura e proteger a liberdade de expressão. A promoção da mídia comunitária e independente também é uma estratégia importante para a democratização da mídia. Isso envolve o apoio e o fortalecimento de veículos de comunicação independentes, comunitários e alternativos, que representam as vozes locais e ampliam a diversidade de perspectivas. A educação em mídia também desempenha um papel crucial na democratização. Os cidadãos devem ser capacitados para consumir e produzir conteúdo de forma crítica e responsável. A alfabetização midiática e o desenvolvimento de habilidades para análise de informações são fundamentais para o exercício pleno da cidadania na era digital. Por fim, a democratização da mídia requer a participação ativa da sociedade civil e o engajamento dos cidadãos. É necessário que as pessoas se envolvam na defesa da diversidade, da transparência e da responsabilidade na mídia. Isso pode ser feito por meio de organizações da sociedade civil, movimentos de base e espaços de participação democrática. Em resumo, a democratização da mídia é fundamental para o fortalecimento da democracia e da participação cidadã. A promoção da diversidade, o acesso universal à informação, a transparência, a regulação adequada, a mídia comunitária, a educação em mídia e o engajamento da sociedade civil são elementos-chave para alcançar uma mídia mais democrática e plural. Somente assim poderemos garantir que a informação seja acessível a todos e que as vozes de todos sejam ouvidas e representadas.